Dona, desses traços erros, sonhos, sempre retadeiros. Dona, desses animais, desses animais, Dona, dos seus ideais, cantando profecagem. Pela chuva, onde andas, onde matas todos nós, somos sempre mensagens, esperando a tua morte. Deus deseja uma ordem, nada nunca, nunca é não, O que tens essa cerveza dentro do teu coração. Tanta, tanta, batei na porta, não precisa ver quem é. Pra sentir, pra sentir, no teu posto, quem conhece? O anábia tira a cama, veja o que me faz amar. Não levanto, não escondo, porque sei que é minha... Dona, 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 Dona. Não levanto, não levanto, não levanto, não levanto, não levanto. Não levanto, tem festade que te peço de voar. Entra, corre o passarinho, entra, corre o avião. Hoje eu gosto, teu carinho, nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossas perdição. O porquê que nos levanta, a força que nos faz cair. Onde nós ainda não sabe que isso tudo te faz morar. Onde nós ainda não sabe que isso tudo te faz morar. Onde nós ainda não sabe que isso tudo te faz morar. Onde nós ainda não sabe que isso tudo te faz morar.